Então é isso galera, vamos saindo aqui da doana dos buracos aqui no Chuí, lá do Uruguaio e vamos passar para o lado brasileiro Saindo devagarinho aqui, é uma buraqueira isso aqui galera, disse que deram uma arrumada agora São agora 13 horas e 31 minutos, 25 graus Eu não sei se estava fazendo o barulho do ar, estava com o ar ligado forte aí Abaixei o ar um pouquinho para não fazer tanto barulho Aí o caminhão do nosso parceiro Sabatini, nosso amigo aí, colega de empresa Vou dar uma buzinadinha para ele Então esse é o Sabatini Estamos saindo devagarinho, porque a rua aqui é meio complicada galera Lá vem vindo o caminhão O caminhão do Chaves Vamos esperar ele, o Iveco com os para-choques verdes E o Chaves está vindo ali O Edivan Chaves Ele mesmo Deixa ele passar aí para a gente poder cruzar Fala doutor Edivan Como está? Só de boa Entrando para o Brasil? Para casa agora Tomara Isso aí meu garoto, tudo de bom aí O nosso parceiro Edivan Chaves Faz parte do GFS também, do Grupo Fronteira Sul Para quem tem visto os vídeos aí Há uns dias atrás eu postei um vídeo aí com ele No final eu sempre coloco a foto de algum integrante do grupo E foi ele aí um dos integrantes que eu postei Aí agonizado aí do GFS também Sacolinha E é isso aí galera Aí na frente ali ó Aquele azul ali, o Cider Vocês podem ver que tem a bandeira do GFS na lateral ali ó Esse aí é o nosso parceiro Bibi Aí ó, Mercedes 1723 Olha a bandeira na caixa ali ó Do GFS A caixa de comida Então o Bibi nos acompanha no canal também Inscrito no canal Aqui a gente conhece bastante gente né galera A gente está em casa Então a gente está na nossa região aí Então aqui saímos ali da doana Vamos pegar a rodovia Aqui, a partir daqui é BR-471 Para trás lá do Uruguaio é a Ruta 9 Então vamos pegar agora a BR-471 E aqui é a fronteira ó Estamos cruzando a placa da fronteira Mas a fronteira na verdade é a avenida ali que divide A gente esqueceu de colocar o cinto de segurança E o caminhão está visando E aí vamos pegar a 471 aqui E agora vamos até a doana brasileira galera Já estamos no lado brasileiro E aí vamos ir devagarinho Sem muita pressa Então aqui é a nossa Nossa região aí Onde a gente Eu na verdade sou de Santa Vitória do Palmar É uma cidade a 20 km daqui Mas a gente sempre fala o pessoal Chuí né Porque como a gente está na fronteira praticamente Aqui o posto Megapetro A gente ficou muito aqui nesse posto Na esquerda aqui galera Que é o nosso lugar de parada No tempo que a gente A gente trabalhava aqui na A gente trabalhava aqui na fronteira Ali o Rodrigo Saldívia Ali o caminhão dele A gente trabalhava aqui na fronteira Com os caminhões aqui A gente ficava sempre no posto Megapetro ali Então era o nosso ponto de parada Aqui do lado direito galera Ali na frente tem um supermercado Londres Aquele supermercado ali Foi um dos meus primeiros empregos Que eu trabalhei no comércio Foi no supermercado Londres Fica aqui do nosso lado Aqui do nosso mercado Londres Aqui a gente trabalhou aqui bastante Trabalhei dois anos nesse supermercado Passou do nosso lado direito ali E aí estamos chegando já na doana Na doana Brasileira Então ali agora chegando na doana Galera Eu vou parar ali A Fernanda vai descer Com as coisas dela Ela não pode entrar lá pra dentro Então ela fica numa salinha Que tem ali E a gente vai pesar o caminhão E depois entrar pro pátio Eu vou estacionar Porque tem que fazer o fito Tem que fazer a É uma vistoria É uma vistoria na carga E depois aguardar a liberação Que é o último processo É só aguardar a liberação Então primeiramente agora Eu vou pesar Depois fazer o fito Que a gente chama de fito Que seria Seria nada mais Nada menos Do que a vistoria da carga Com o médico veterinário A gente tá com Carregado com carne E depois de fazer essa vistoria A gente vai ficar no aguardo Até a liberação da carga A liberação da A doana brasileira No caso a Uruguaia Já tá liberada Então vou Vou parar ali na frente Então vou dar o comando Aqui no nosso rastreamento Pra Fernanda descer Galera Então tá aí a Fernanda descendo Vamos aguardar só a Fernanda descer E a gente vai fazer o retorno ali Pra fazer Entrar pro pátio E pesar o caminhão A Fernanda já desceu Então vamos dar continuidade Aqui galera A Fernanda agora fica numa salinha Ali tem uma salinha Onde fica o pessoal Que tá esperando Eles vão fazer o retorno aqui Agora Então ali fica a Receita Federal Polícia Federal Ali dentro de A Fernanda desceu Fazer o retorno aqui Pra entrar pro pátio Então aqui galera A gente vai Vai pesar o caminhão agora Parar aqui agora Fazer a pesagem Subimos na balança Parar aqui então Vou descer ali E já volto Então galera Como eu já sei Que as três horas da tarde Tem vistoria E agora é uma e quarenta e dois E eu vou fazer vistoria Por ser carne Nós temos que fazer vistoria Então eu já vou estacionar ali Na plataforma Isso não acontece normalmente Tá Geralmente tem algumas Quando tá funcionando Eu acho que não tá funcionando hoje O scanner Ele fica aqui do nosso lado direito Aí eu já tenho que fazer o retorno lá E fazer o scanner Antes de fazer a vistoria Isso aí é o que acontece normalmente Mas não vai ser o que vai acontecer hoje Hoje eles estão sem scanner Então vamos direto para a vistoria da carga E aí E aí Vou estacionar aqui Um breguidinho no eixo aqui pra não arrastar muito, né, galera? Um breguidinho no eixo aqui E aí, galera, agora é só aguardar aí E aí E aí E aí E aí E aí